Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo. É realmente surpreendente que um tipo como Sérgio Moro seja candidato à presidência da República. Sérgio Moro provocou uma das maiores crises econômicas da história brasileira através da Operação Lava Jato. Paralisou centenas de obras no país, destruiu o setor naval, paralisou o setor nuclear, o programa nuclear brasileiro, atacou os setores da construção civil, o setor de petróleo, enfim, atacou os setores estratégicos da economia brasileira. E depois se descobriu que tudo estava sendo ali supervisionado ou até mesmo coordenado pelo Departamento de Justiça americano. Com certeza os Estados Unidos não quer o desenvolvimento econômico brasileiro. Ele quer que continuemos como o país que o Bolsonaro está construindo. Pobre, ignorante, violento e que forneça as matérias-primas necessárias para as grandes corporações estrangeiras. E que não seja um país industrializado e desenvolvido. Sérgio Moro sabe muito bem que parte da população brasileira é ignorante, desinformada e motivada por ódio e irracionalidade ao ponto de votar nele. Porque essa mesma parte da população foi a que elegeu o Bolsonaro e a mesma parte da população que sempre elege a direita brasileira. Que sempre atuou contra o país, sempre atuou contra o pobre e mesmo assim as pessoas insistem em colocar essa gente no poder. Sérgio Moro também envergonhou o poder judiciário brasileiro através de práticas nada recomendadas. Tudo para condenar Lula e criminalizar o PT. Na minha opinião, Sérgio Moro deveria estar na cadeia e não se candidatando à presidência. O mesmo aí com o Dallagnol, que fez uma série de acusações falsas, aquela história do PowerPoint, acusando o Lula de uma série de coisas que não foram provadas. Enfim, a Operação Lava Jato é uma vergonha para o país. Eles pegaram um acontecimento real, que era a corrupção, para criminalizar o PT e manter Lula fora das eleições, para colocar um imbecil como Bolsonaro no poder. E depois, como recompensa, o Moro foi agraciado, sendo nomeado como ministro. Essa gente tem que ficar longe do poder, essa gente tem que ficar longe da política brasileira. A população brasileira precisa aprender a votar com o cérebro e não com o fígado.